Fala meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez trazendo mais o seu pedalboard aqui. Você que não mandou ainda, você pode mandar aqui embaixo, tá? Medidade1marcio.com. Esse e-mail aí todos vão passar, tá? Tem uma fila lá, mas todos vão passar, pode ficar tranquilo. Não esquece também, você que já tá aí no canal há muito tempo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, converse comigo aqui embaixo que eu gosto de saber das coisas, gosto de aprender com vocês também, então já deixa aí também os seus comentários me ajudando, beleza? Vamos lá, o Jailson de Teresina Piauí mandou o set dele, ó a guitarra dele, que bonita. Impressionante, é um Squier, né? É um Squier, Squier, Stratocaster. É interessante também aqui o escudo, parece que ele fez uma troca, que eu nunca vi um Squier com um escudo assim prateado e escovado ainda mais, né? Eu já vi meio espelhado e tal, algumas. Então, bem interessante que me parece que ele fez algumas modificações aí na guitarra dele. A ponte ali com dois pivôs também acho bem diferente, né? Não sei se também o modelo da Strato dele aí, mas as Strato, os mais atuais principalmente, elas estão vindo com seis pivôs, né? A gente sabe que ponte com dois pivôs ela é um pouco mais estável e tal, funciona um pouquinho melhor. Pelo menos eu acho, né? Prefiro pontes com dois pivôs. Aí está o set dele, Jailson, Teresina, Piauí. Vamos lá. Ele inicia no volume UA da Sony Cake e aí aparentemente ele segue a linha de baixo inteira ali. Eu gostei bastante, inclusive, do set, né? Bem barato e bem funcional, né? Compressor Furman tem aparecido cada vez mais, né? Compressor de 4 noves. Eu acho esse compressor super legal. A ideia de ter um blend junto com a sensibilidade ali é porque blend, na verdade, é o nível de compressão, tá? Para quem não sabe. Só porque o blend faz uma mistura do sinal da guitarra sem comprimir com o sinal comprimido. Mas é o nível de compressão que é o que o compressor faz. Todo compressor faz isso no knob compressor, né? Vamos dizer assim. Mas esse aí tem um blend que ele deixa bem claro que você não perde, entre aspas, o sinal da guitarra, Ou seja, o som da guitarra, né? Você pode perder um pouquinho da dinâmica quando você joga um blend mais para cima e você vai jogar muito a compressão. Não sei se todo mundo sabia disso, né? Assim, a gente vê muito pessoal falando sobre a mistura de sinal. Mas tem essa questão aí também dessa pequena diferença entre só o compressor e só um blend, né? Que só o blend quer dizer isso, que você não perde o sinal da guitarra. Quando você tem só o compressor, você também não deixa de perder o sinal da guitarra. Mas é diferente, porque é difícil explicar em palavras isso. É mais fácil explicar em som. Mas a compressão, ela oprime, assim. É como se ela derrubasse o som da sua guitarra ali, da sua dinâmica também de palhetada. Enfim. Por Sky, é um overdrive da Kalini. Overdrive super legal também. Primeiro estágio, cópia do Jimmy Overdrive. A gente fala várias vezes aqui. A gente tem também uma simulação do TS-808 e do TS-9. Que são os dois Tube Screamers e Bunnies. Esse aí é o da DemonFX, né? Foi um dos primeiros pedais, assim, que deu um boom na DemonFX. Foi esse aí. O CD. Esse tá escrito full tone ali, mas esse aí, infelizmente, né? Porque a gente sabe que o original é cabuloso. Mas esse aí é o da China. Também é legal. Eu tenho esse pedal, inclusive, por aqui. Ele tá. Mas o meu apresentou alguns defeitos aqui e tal. Coisa de fonte também. E aí ele não funciona 100%. Mas é um pedal super legal também. Como eu falei, né? O set dele tá bem funcional. O fuzz que ele tem aí, né? Esse fuzz aí é o da B-Young. B-Young, é isso mesmo. Ele tem como se fosse duas versões, né? Ele tem uma versão que essa parte aí é mais espelhada. Tem uma versão também que ela é mais escovada. Parecendo com o escudo da guitarra dele aí. Aparentemente, eu tô vendo aqui que deve ser um pouco mais espelhado. Não sei se é o espelhado ou escovado essa versão dele. Mas as duas versões fazem a mesma coisa, tá? São só lotes diferentes, acredito eu, do pedal. Esse pedal é super nervoso, assim. É um fuzz mesmo daqueles bem... Você vê que tem até a opção Muff, o Bright e o Warm, né? O pessoal usa mais o fuzz, né? Como o Muff e como o Warm nessa versão aí desse pedal. Porque o Bright, ele perde um pouco do que o fuzz é, né? Ele bota aquelas frequências agudas, muito misturada com a grave. Então, enfim, o fuzz, ele já dá uma desorganizada na compressão, né? Assim, no som de drive da guitarra. Então, acaba que quando você usa o Bright, você tem uma poluição bem grande do som. Se você não quer fazer nada muito psicodélico, algo que realmente seja pra poluir, a ideia é você não usar isso. E o que normalmente as pessoas fazem é usar o fuzz mais pra isso mesmo, assim. É mais pra poluir, mas não a ponto de embolar. Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, mas a ideia é essa aí. Tá? Tem um pedal escondidinho aqui, né? Agora que eu vi, ó, um phaser. É um phaser da... Não dá pra ver aqui, porque o Totem tá em cima. Ou é a Rowin, ou é aquela Tony, Tony alguma coisa, né? Mas tá aí o phaser, mas eu acho que é da Rowin pela cor aí, branquinho e tal. É o phaser da Rowin. Ali em cima, a gente vai com o Decide 2, da Joio. Pedalzinho super legal aí de delay, né? Essa versão 2, ela veio melhorando bastante a primeira versão. Mas ele é um delay que você já pode escolher a figura de tempo, né? Você tem o TEP, você pode escolher a figura de tempo e vários outros tipos de delay, né? O primeiro, o Decide 1, ele veio só com 4 delays e tal. Mas é bem legal também. Tank G, pedaleirazinha da M-Wave. E isso aí limpou o set dele praticamente, porque o que ele não tem no set, né? Ele consegue ter na Tank G, exceto algumas modulações bem específicas aí, bem diferentes também. Talvez um tremulo, ele tenha mais dificuldade de fazer, né? Com os pedais dele e tal. E aparentemente, ele tá controlando também ela com a chocolate. Eu tô querendo fazer os meus profiles, né? Da Tank G, inclusive vou fazer, tá? Por esses meses aí. Espero eu, se Deus quiser, até o final do ano, eu consiga fazer os meus profiles de todos os meus drives. Aqui eu tenho uma penca de drive. Pensa no... Ó, isso aqui tudo deve ser drive, ó. Só pra vocês terem a noção. Não, tem uns dois reverbs ali também e tal. Mas a maioria aqui é drive. Eu tenho também os pedais que ficam guardados lá, tá? Esses aqui são os que estão, né, fora. Mas tem uns guardados ali no armário e tal. E é bem interessante essa questão dos profiles, né? Você ganha uma gama de pedais que você pode colocar, né? Com os profiles também. Outra coisa interessante é que eu uso mais de três drives e meu espaço tá ficando escasso. E aí, como eu tenho vários bancos, né? Se eu conseguir realmente traduzir isso em profiles, né? Os drives que eu tenho todos, né? A maioria em profile, eu vou ter bastante som pra fazer. Bastante som pra tirar com vários tipos de drive. Então, isso é bem interessante também. Fora isso, eu quero fazer o pack de timbre igual eu fiz com a Cuvave, que vocês gostaram bastante, né? Eu peguei a minha Cuvave e eu fiz só com os de fábrica. Só com os sons de fábrica. Eu vou fazer com os sons de fábrica dela também, da Tank G. E também com os meus IRs aqui, que eu criei aqui pro canal e etc, tá? Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Muito obrigado, inclusive, viu, Jailson, por mandar aí o seu set. O próximo é o André Borges. Ele manda a atualização aqui. Ele tava no violão. Ele mudou pra guitarra, né? E aí, ele tá atualizando o set dele, né? Ele tinha mandado uma vez, era só black box. Simples, rápido, prático. Botava no bolso ou botava no bagzinho da guitarra ali e ia, mas continua legal o set dele, pequeno. Dá pra fazer bastante coisa aí, bem funcional também, né? Agora, ele tem, além dos bancos que ele tem na black box, ele vai ter os cinco bancos da Zoom G1 Ford, tá? Interessante que ele fala aqui da Memphis MG30, né? A guitarra, a primeira guitarra que ele comprou, que ele tem. E que, enfim, é uma boa opção, inclusive, né? Eu já vi algumas coisas dela. Nunca toquei em uma, pessoalmente, acredito? Já vi várias também. Já pensei em comprar. Porque eu vejo várias pessoas comentarem aqui, né? Que tem a Memphis MG30. E eu já pensei em comprar pra fazer testes aqui, pra mostrar pra vocês o som também, né? Que, às vezes, vocês têm... Ah, eu tenho uma guitarra barata, mas será que se eu comprar pedais bons, eu vou tirar bom som? Então, muita gente tem essa dúvida, né? Eu tinha aqui a TG530 e, às vezes, eu uso ela no meu set aqui, caro e tal. E aí, o pessoal fica doido, né? Fala, cara, que legal! Dá pra tirar um som legal também, com os equipamentos caros. Também dá pra tirar um som legal. Já fiz vídeo dela aqui, da TG530, com a Tank G, por exemplo. Que é um equipamento bem mais barato, né? Do que o equipamento que eu uso pra tocar fora. E também tiro bons sons, né? O pessoal, inclusive, fala muito dessa minha guitarra, né? Da TG530 e do som que eu consigo tirar com ela. E pra vocês que estão curiosos, eu tô postando, inclusive, nos stories lá do Instagram. Eu fiz um vídeo aqui falando de várias cordas e tem uma corda chinesa que eu coloquei nela. A corda da Irene, que eu tô fazendo o teste e tô meio que postando, assim... Não dia a dia, mas vira e mexe eu faço uns stories lá no meu Instagram, mostrando pra vocês como que tá o desenvolvimento da corda, né? Ela já vai fazer uma semana de corda. Até agora, sensacional! Tô fazendo, bom, uso o timbre e tá legal. Tô gostando, assim, o timbre da corda. Não fica devendo pras cordas que eu usei. Que é Elixir, Ernie Ball, SG, Dadari, que eu mostrei lá no vídeo. Não perde muito, não, pro timbre, assim. A perda maior que tem é em questão a ela ser 0,9. Mas, assim, ela é uma perda que você consegue tirar com a mão. Por exemplo, eu tiro o mesmo som que eu tirava com outra corda com essa corda 0,9. Só que eu mudei o jeito de tocar, né? Então fica também essa dica aí pra vocês que gostam aí de equipamentos e de coisas. Já fica legal aí também. Acho que cabe bastante falar sobre isso nesse vídeo também. Pedal dele aqui da Roll, em compressor que eu uso. Adoro esse compressor. Ele tá ali no modo normal. Se ele muda pro modo trouble, ele tem uma outra textura de som, tá? Ele não muda a característica do som da guitarra dele. Não muda nada disso. Mas ele muda pro trouble ali. Ele tem um agudo. É como se ele mudasse uma posição na captação da guitarra dele também, sabe? A ideia é mais ou menos a mesma, só que um pouquinho diferente, né? Sem tirar a característica. Às vezes você tá no captador grave e aí você joga no trouble ali no compressor. Você vai continuar com a característica do captador grave ali, o captador do braço. Porém, com um ganho de agudo que fica legal. Às vezes você entrar num solo, dar um booster na sua guitarra. Às vezes você não usa a compressão direto. Eu uso direto. Às vezes você não usa a compressão direta. Então você deixa ele ali no trouble e utiliza o compressor como booster. Então eu sou apaixonado nesse compressor e sou suspeito pra falar. Ele é, pra mim, o melhor custo-benefício que tem de longe de compressor. Eu só sairia desse compressor, por exemplo, pra ir pra um compressor assim da Kille de R$ 1.400. Ou pra um compressor de, sei lá, pegar um SP compressor, que também é um compressor legal, mas não é essas coisas todas. Mas R$ 900 e tal. Aí beleza. Aí eu acho que talvez eu até saísse, até pra ter um som assim mais fino, apesar de que com esse compressor custo-benefício eu consigo fazer também. Então eu achei uma ótima escolha, viu, André Borges aí, do seu compressor. Ali ele vem com um equalizador da Huawei, o GTEQ. Ele tem só cinco bandas. Não tem as sete bandas, que é o mais comum. Mas ele serve bem. Ele tem de 100 Hz, 250, 630, 1.6 e 4. Lembrando, 1.6 já estamos aí no médio e agudo. 4 a gente já está no agudo. 630 aí de médio pra médio grave. 250 e 100 a gente tem o grave. Normalmente os equalizadores colocam essas duas frequências de 100 e de 250. Ou pra você, por exemplo, se você pegar o 100 aí, depois faz o teste, tá, André Borges? Pega o 100, joga lá no talo e liga a compressão e liga um drive. Você vai ter praticamente um som de fuzz. Olha que interessante. A equalização você consegue fazer bastante coisa legal. Enfim, bom equalizador, equalizador interessante também. É... G1 For, lembrando que eu tenho aqui um Super Pack da G1 For, que o pessoal gosta bastante. Na verdade tem quatro packs, né? Um, dois e três. O Super Pack tem todos os três, mais vinte e poucos timbres. Então o pessoal prefere comprar o Super Pack por conta disso. Mas é interessante. Você, se tem a G1 For, tá assistindo esse vídeo, entra lá no Super Pack G1 For, Márcio Alto. Procura aí no YouTube. Você vai achar meu vídeo. E o Super Pack lá, bomba! Ele é bom de mar da conta. Ele tem aí cinco slots pra colocar os set dele, né? Os pedais dele. Além dos slots aí que ele tem na Black Box, como eu mesmo falei. Bem interessante, André Boss. Gostei do seu set. Parabéns aí. Tá começando bem, inclusive, o seu set. É legal que você comprou um compressor nano e um pedal mini ali. Você sabe que se você deitar os dois e for apertando, ainda acaba mais um mini pedal aí. Você pode, às vezes, colocar um drive ou alguma coisa. Aí já fica até a dica. A Mosk tem uns drives em tamanho mini muito bons, tá? Inclusive, eu já fiz vídeo aqui sobre eles. E tem também num canal da gringa muito bom, que é o canal que ele faz comparação, na verdade, da JHS. JHS é aquela marca mesmo de pedal gringo. E o Josh, que é o dono, tem um pedal da JHS Pedals lá. E tem um canal, né? E aí, no canal dele, ele fez algumas comparações, inclusive, dos pedais da Mosk com os pedais originais. Ele fez teste a cegas com outros guitarristas no canal dele. E é muito interessante que a galera perde legal, principalmente no hatch. Enfim, tem alguns pedais bem legais. Tem vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso e ponho o trecho desse vídeo dele, que é o vídeo que, pra mim, é a melhor referência em termos de pedais da Mosk aí, tá? Vamos lá. Obrigado, viu, André? Mais uma vez. Emerson Gabriel, manda aí. Ele é de Monte Carmelo, Minas Gerais. Ele tem essa primeira versão do set dele. Eu não vou falar muito sobre os pedais dessa primeira versão, mas a gente vê aí como ele usava, né? Por Sky, o West Dream, que é, na verdade, esse West Dream é a cópia da Safo. Ali a gente tem o Noise Gate. Tem outro pedal da Safo, que é o Digital Delay. O Mini Universe, que é um bom reverb, custo-benefício. E a G21-NU, que é a pedaleira da Zoom, né? Que veio depois da G1, X-Next e tal, veio a G2. E antes aí da G1-4, enfim, das outras aí, que vieram, enfim, tá? Mas ele não usa mais esse set, por isso eu não vou falar muito dele. Vamos pro próximo aqui, que é ele. É o Emerson Gabriel. O pedalboard dele é caseiro. Ele fez com a esposa dele. Ele fala aqui, esse pedalboard, vocês estão vendo? E ele toca na Assembleia de Deus de Madureira. É isso mesmo? Assembleia de Deus de Madureira. Legal. Vamos lá. Vamos ver o set dele. Inicia ali, aparentemente, no volume UA. Eu não sei, aparentemente é o da Joio, tá? Não tô conseguindo ver exatamente aqui, mas pelo jeitão aqui, esse é o volume UA da Joio. Depois ele vem pro compressor da forma. Acabei de falar dele aqui no vídeo, por Sky também, já passou aqui. Team Overdrive. Fire Custom Shop Overdrive. Esse pedal aí é bem interessante. É um pedal muito, lembra muito pra mim o OD3, né? Ele tem um som um pouco mais fechado, assim, de um drive mais fechadinho. Mas é um drive muito legal, um pouco mais cremoso, inclusive, do que o OD3, tá? Fire Booster. Eu já falei também bastante desse booster aqui da Fire. Ele tem, além do booster, ele tem o Trouble, que seria o agudo junto com a trepidação do som, né? Como se fosse uma saturação do som também, além do agudo. E é bem interessante isso pra um Buster, porque às vezes você quer não só dar um volume, você quer também entrar melhor na Mix, né? Na hora que você tá fazendo solo, entrar melhor na Mix. Então ele é uma boa opção pra isso. Mini Universe, da M-Wave. Pedalzinho queridinho, né? O reverbzinho queridinho da galera aí, porque o custo-benefício dele é muito legal. O Time Force. É um ótimo delay também, de custo-benefício. Você tem o botão de On-Off, né? Que você liga e desliga o delay. Você tem várias opções de delay no banco. Vários tipos e tal. E o TEP, pra você dar ali, ele sai em estéreo, que eu acho também uma grande vantagem, tá? Bem interessante. O S-Dream, ele é uma cópia do Sun Riot, né? E é um pedal também muito legal, um Distortion, na verdade. Bem interessante também. Esse Pitbull aí é um pedal do Noise Gate, um bom custo-benefício também. Achei bem legal o seu set, viu, Emerson? Parabéns. Ali em cima, ele tem um delay da Safo, né? Ali na direita. Delay da Safo também, que ele não vendeu, né? Ele manteve aí, mesmo comprando o outro delay, né? Às vezes ele pode usar também pra Slap Back, né? Aquele delay um pouquinho mais rápido e tal. Fica legal. Looper Pro. Pedal de loop aí da Rowing. E por último, a Tank G, que também já passou aqui vários bancos pra você fazer. Carrega IR, né? É um raio que o parta. Esse pedal aí todo mundo conhece. Nem ficar falando muito aqui, não. Muito obrigado, Emerson, por ter mandado o seu set. Jeff Favaro. Ele começou agora, né? A montar o set dele. E ele começou montando, assistindo aqui os reacts. Que honra pra mim. Que honra mesmo, Jeff Favaro. Muito obrigado. Ele fala que aquele fio branco, né? Provavelmente é esse fio branco aí. É pra ligar o celular na pedaleira. Ele usa os pads pelo celular. Olha só. Interessante. E liga já direto na pedaleira. Ele já vai pro som tudo em um só. Isso é interessante pra você regular o próprio volume dos seus pads. Nem todo técnico de som tem esse controle, tá? Outra forma que você teria de fazer nesse seu set aí, hoje é. Inclusive a forma que às vezes eu uso. Quando eu não tô tocando na igreja. Eu tô tocando em algum lugar sozinho e tal. E eu quero usar pads, né? Aí eu utilizo na própria Cube Baby, né? Você pode ligar via Bluetooth. Não vai precisar de fio nenhum. Dá o play lá e já vai sair tudo lindamente pra mesa de som. Também é uma forma, tá? Vamos lá. O set dele aí, ó. Ele inicia no reverb. Bem diferente. Não. Inicia no booster, né? Eu acho que ele, na verdade, ele inicia no afinador dele ali. Da Swift Audio, né? O afinador já conhecido nosso aqui. Depois ele vai pro booster da Coco. Que também é um ótimo booster. Inclusive aos totens dele aí, da Coca-Cola. Bem interessante. Depois ensina pra galera aqui, ó. Interessantes aí os totens, né? Eu falei sobre totens aí no outro vídeo que eu fiz. Sobre o meu set. Que, na verdade, a galera acha que serve pra proteger e tal. Mas a principal função dele é subir a altura do seu botão. Pra quando você tem dois degrais de pedal. Você conseguir pisar nele sem apertar. Por exemplo, aí, ó. Ele tem um booster ali embaixo. E em cima ele tem a Cube Baby. Quando ele for apertar a Cube Baby. Ele pode ser que, por exemplo, aquele botão do meio da Cube Baby ali. Pode ser que ele aperte ou mexa em algum knob do booster dele. E isso aí é bem ruim. Quando você tem um totem subindo esse botão, né? Ou, pelo menos, aumentando ali pra você conseguir pegar com o pé mais de canto. Sei lá. Fazendo uma movimentação diferenciada. Você consegue não evitar esse tipo de problema, tá? Então, isso aí é bem interessante. Ali, ele tá com um multi-spring verb. Começando ali, à direita, lá em cima. Da Mosque Audio, né? Esse spring reverb, eu acho bem interessante. Ele tem algumas diferenças do reverb spring natural, né? A mola dele, né? Como ele é digital, ele não é uma mola analógica. Ela vibra, né? E aí, normalmente, uma mola, ela tem um slapback. E eles fizeram meio que um slapback também nesse pedal. O que eu achei bem interessante. O slapback, pra quem não sabe, é aquele delay de som rápido, né? Você, por exemplo, toca uma nota tá. Aí faz um tá, 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 né? Só que esse back aí, slapback, ele é praticamente inaudível. Ele é muito rápido, tipo 25 milissegundos. Ele vai dar uma espacialidade legal no som, né? Mas é muito rápido. Você pode deixar ele audível, aumentando a distância dele pra nota principal. Então, você tem um tá bem rápido aqui, que é praticamente inaudível, de 25 milissegundos. Você nem consegue ouvir direito se só ouve uma espacialidade assim. Como também você pode distanciar ele e ouvir esse tá, tá, né? Que eu falei aqui. Da forma que eu falei, você conseguiu ouvir, né? Que é tá, tá. Mas é como se fosse um tá, tá. Sabe assim, um slapback. E é bem interessante. O reverb de mola é bem legal. Ele não é tão utilizado pra fazer sons de ambiência, por exemplo. Alguns tipos de sons. Mas com esse pedal aí, eles também deixaram essa opção de você fazer um mix alto. E conseguir fazer algumas ambiências um pouquinho diferentes do convencional. Do hall, né? Do que a galera já é mais acostumada a utilizar pra fazer ambiência. Do church, do cathedral, né? Enfim. É uma opção interessante de conhecer também. Caso você precise também. Não é um pedal lá, o olho da cara de caro. Então, é interessante saber e conhecer esse pedal. Cube Baby, ali do lado, pretinha. Com os três totens Coca-Cola. Será que foi do Repox? Eu tô curioso agora pra saber, mas. Eu acho que foi do Repox que ele colocou e botou a tampinha ali. E, por último, a ME25, que virou o Coringa do set dele, né? Ele pode botar N tipos de efeitos aí na ME25. E ela também tem aquele sistema de bancos, né? De você subir e descer bancos. Então, você consegue salvar vários bancos com várias opções diferentes. Muito legal, muito obrigado, viu, Jair Araújo aí, por mandar. E eu fico muito honrado, mais uma vez, por ser, pelo canal, ter inspirado, pelos vídeos aqui, ter inspirado você na montagem do seu set. Abraço, hein? Vamos pro próximo aqui, que é o Ramon Oliveira. Ele tem uma guitarra TW61. E ele pede aqui dicas pra tirar ou acrescentar. Olhando já rapidamente, Ramon, o seu set não tem nenhuma dica. O seu set, ele tá bem montado, ele tem compressão, drives de primeiro, segundo, terceiro estágio. A M-Wave acaba que vira um Coringa. Então, isso facilita muito, né? Tem gente que toca só com a M-Wave, pra você ter uma ideia. Então, o que você vai precisar aí, talvez, sejam modulações ou melhorar cada pedal agora, né? Agora, o caminho é outro. É você pegar e falar assim, vou comprar um compressor melhor, pá! E comprar um outro compressor melhor. Vou comprar um drive de primeiro estágio melhor. Na verdade, o seu drive de primeiro estágio aí, talvez, fosse a última coisa que eu mudaria. Acho que de drive aí, o primeiro a ser mudado é o US Dream. Primeiro pedal que você poderia mudar seria um bom delay, um delay estéreo, já fazer um som mais legal. Você poderia comprar também um pedal modulador, né? Mas aí, você vai ter que ter muito cuidado, que os moduladores baratos, é difícil você achar modulador barato e pá! Que modulador, pê! Chegou aqui, chegando, né? E vai depender também do quanto você usa isso, né? Eu te aconselho, inclusive, Ramon, a assistir o vídeo do meu set, porque lá, não é nem pelo set em si. É para você conhecer os sons que eu estou usando e entender, às vezes, você conhecendo e tendo essa luz, você vê o que você realmente vai precisar para o seu set. Porque, às vezes, você ouve lá o som do coros, que eu tenho lá, que você não tem aí, por exemplo. E aí, você fala assim, ah, eu não preciso desse som. Um vibrato, ou um pog, um oitavador. Aí, você fala, não, eu não preciso do oitavador. Então, não faz sentido, né? Agora, se você precisar de um oitavador, já vou logo falando, pode ir atrás da Digitec, ou de algum pedal mais caro, um pog, enfim. Porque os pedais mais baratos, né? Eu já tive até alguns comentários aqui no canal, da galera falando, olha, comprei um oitavador tal, não presta. Oitavador mais barato costuma ser pior, né? Eu uso, por exemplo, o oitavador da HX Stone, porque eu acho aceitável. Então, não é também igual um pog, mas é um oitavador aceitável até. Vamos lá, vamos falar do seu set aqui. Entra no afinador, volume UA, da Sonic Cake. Esse pedal é barato e legal e pequeno, né? Você vê que ele tem quase o tamanho ali do Purisky, que está ali em cima, né? Então, é bem interessante. Ali em cima, a gente tem o compressor da Coco, que é um bom compressor também. Já passou aqui no canal várias vezes. Eu gosto bastante. Lembrando que esse compressor aí, ele tem, caso você aumente demais o sustento dele, que é o nível de compressão também, você vai ter alguns problemas com o som da palhetada no captador, né? A ponto de você falar, cara, está me enchendo o saco o som da palhetada. Mas quase todo mundo, viu, Ramon? Que usa esse compressor aqui, usa exatamente dessa forma que você está usando. Mais ou menos em 10 horas, é sinal que o pessoal aqui do canal está gostando do sustento aí em 10 horas. Os outros não, o ataque level até que varia um pouco. Mas o sustento em 10 horas aí é praticamente comum para todo mundo que tem esse compressor da Coco. O que me faz crer que é um bom timbre e tal. Purisky, Joio ali, Vintage Overdrive, é a cópia do Tube Scream TS9, tá? Na situação aí. É um bom pedal também, uma boa cópia e é um pedal, um custo-benefício bom, né? E o S-Dream, esse aí na verdade é da Joio, já passou aqui antes o S-Dream de outras marcas, da Safo, por exemplo. Enfim, tem várias marcas que fabricam, né? Ele é a cópia do Sir Riot. E ali embaixo, o Tank G, que é o coração praticamente do timbre dele. Ele consegue de tudo um pouco aí, né? De vários tipos de efeitos, inclusive algumas modulações tem na Tank G também. E ali em cima a gente tem o Levitate, que é um pedal de delay reverb chinês. Muito bom, da Sonic Cake, inclusive. É bom custo-benefício, né? O delay é legal, é um delay aceitável. Ele tem tap, tem o reverb também muito legalzinho e tal. Então, bom set, Ramon. A minha dica é agora só melhorar seu set e ver as modulações que você vai precisar, né? Estudar muito sobre modulações de todos os tipos e ver o que você realmente vai querer. Porque, às vezes, você não vai usar um trêmulo. Então, você não precisa comprar. Ou, às vezes, você quer usar muita coisa. Então, às vezes, vale a pena você inserir uma pedaleira, por exemplo, que tenha boas modulações. Ou uma M9 da Line 6, que vai ter vários tipos de modulações lá, como eu já fiz, inclusive, num set meu aqui. Agora eu já vendi a M9. Mas já tive aqui, já usei também. Então, é basicamente isso, Ramon. Espero que tenha respondido aí sua pergunta. Espero que você goste. E você que assistiu, não esquece. Medida de um massa, arroba hotmail.com Manda seu set pra mim e você vai aparecer aqui. Tamo junto e misturado, galera. Um beijo e um queijo. Falou! Falou!